Fala pessoal, celular básico Galaxy A24 com bateria de 5.000 mAh e a câmera de 50 megapixels com estabilização óptica. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Após isso, bora para o vídeo. O Galaxy A24 começou a ser vendido pela Samsung nesta semana, com o preço sugerido de R$ 1.899. Considerando um celular básico, o aparelho tem uma tela ligeiramente menor que a do Galaxy A23, enquanto mantém boa parte da ficha técnica. Um dos implementos bem-vindos trazidos pela fabricante ao painel AMOLED, que associado a taxa de atualização de 90 Hz, deve melhorar o desempenho do smartphone em jogos. A Samsung inclui uma grande bateria de 5.000 mAh. A promessa é que o A24 permaneça por até 2 dias longe da tomada. O telefone está disponível nas cores. Preto, verde e uma variação cintilante furta-cor. Foi esse o vídeo, rapaziada. Foi mais para falar sobre o Galaxy A24. Para quem assistiu até aqui, um forte abraço a todos. Se inscrevam no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Valeu! E aí E aí Obrigado.